Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade a Deus, independente de que a gente está em um ambiente acadêmico. Eu acho que Ele dá oportunidade para a gente de estar aprendendo a cada dia um pouco mais. A oportunidade está evoluindo como ser humano e trocando algumas informações a respeito da palavra inspirada em Deus. Ao longo de três anos, nós viemos todos os dias aqui para essa faculdade, não todos, eu sou um deles, né, quem não vem é todos os dias. Mas a gente tem vindo na faculdade com algum propósito, tem feito esforço em nossas vidas, tem traçado metas, tem traçado objetivos. E, pelo menos, eu acredito que a caminhada de todos nós seja o semelhante. A gente tem dificuldades a passar. Eu acredito que todos nós chegamos nessa faculdade com propósito, com ideias na cabeça. E, ao longo dos anos que foram passando, ao longo dos semestres, algumas ideias foram sendo frustradas, alguns impedimentos foram sendo modificados da nossa cabeça. Isso fez com que colocasse algumas dúvidas em nossos corações. Mas, particularmente, eu posso falar por experiência também, que passamos, eu passei por momentos de dificuldades, por momentos de dificuldades de entendimento da palavra que eu vim aprendendo a vida toda. E a gente teve que transformar a nossa forma de pensamento a respeito do Evangelho de Cristo. Isso é um desafio muito grande. Assim como todos os desafios que nós temos na nossa vida. Desafio do trabalho, desafio em casa, o desafio de levar a palavra de Cristo. O Evangelho, ele chega em nós, mas ele não morre em nós. Então, ao longo desses três anos, a gente passa por dificuldades. E, muitas vezes, a gente para para perguntar, será que Deus realmente escolheu a cada um de nós que está aqui? Será que realmente ele tem um propósito na nossa vida? A palavra de hoje, ela está em Lucas. No Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas. No seu capítulo 13, no versículo 6. Nesse contexto, alguns fariseus, indagavam Jesus a respeito de algumas pessoas que tinham morrido, em desalvamento da torre de Siloé, 18 pessoas. E no Antigo Testamento, a gente tinha um entendimento que os pecados levavam as pessoas a passarem algumas provas, passarem algumas situações na vida, e que elas eram colocadas naquela situação mediante o pecado. E Jesus, ele discorre essa palavra para aqueles fariseus que indagavam a respeito daquelas pessoas que tinham morrido naquele desalvamento daquela torre. A parábola diz, Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha, já faz três anos que venho procurar fruto nessa figueira, e não encontro nada, portanto, corte-a. Por que ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Mas o homem que cuidava da vinha respondeu, Senhor, deixe, e ainda neste ano, até que ela escabe ao redor dela e põe estrume, se vier a dar fruto, muito bem, se não der fruto, o Senhor pode cortá-la. Estudando um pouco mais a fundo sobre esse texto, eu fui estudar algumas particularidades a respeito do plantio da vinha, a respeito da figueira, e a gente aqui se depara com um texto onde existe uma plantação de vinhas, e o dono da vinha, ele vai tirar satisfação, o viticultor, a pessoa que cuida daquela vinha. E ele pergunta, há três anos eu venho aqui, eu venho procurar fruto nessa vinha, nessa figueira, desculpa, que foi plantada no meio da vinha, eu não encontro. E o viticultor, ele pede uma oportunidade. Deixa mais um ângulo, eu vou deitar a esquerda, eu vou cuidar, eu vou adubar, e se não der fruto, eu corto. Muitas vezes, na nossa vida, a gente tem a percepção de que a gente nasceu no lugar errado para fazer a coisa certa. Muitas vezes, a gente acaba se indagando, será que realmente eu fui plantado aqui? Ou será que eu sou uma mera obra do acaso? Só que a gente pode perceber nesse texto alguns detalhes, olhando nas mensagens um pouco mais escondidas no interior do texto. Quando a gente vai entender a respeito da produção de uvas, a respeito do pontil, a respeito da vinha, a gente percebe que quem tem uma vinha, ela vive da vinha. Quem tem uma vinha, ganha dinheiro com essa vinha. Então, cada centímetro de chão é importante para que aquela vinha venha a dar dinheiro para o dono da vinha. Tem um viticultor que cuida, que tem a preocupação com aquela vinha. Tem que ter um tempo ideal, uma temperatura ideal, um solo ideal, só tem que ser preparado. As coisas têm que ser cortadas no momento certo, para que elas possam vir a frutificar. Existe todo um cuidado especial. Mas por qual motivo uma pessoa plantaria então uma figueira no meio de uma vinha? Isso nos leva a pensar que talvez aquela figueira ela pudesse simplesmente ter sido plantada para quê? Para dar sombra, João. Que ela pudesse simplesmente ter sido plantada por estética. Mas a gente percebe no começo do texto em que o dono da vinha, ele vai cobrar frutos daquela figueira. Se a gente analisar, assim como a vinha, assim como a uva precisa de cuidado melindroso, cuidado específico para que ela venha a nascer, para que ela venha a dar dinheiro para o dono da vinha, a figueira por outro lado não. A figueira pode ser plantada em qualquer lugar. Qualquer lugar que você plantar uma figueira ela vai nascer. só que tem um detalhe importante a figueira ela nasce em qualquer lugar mas ela não dá fruto em qualquer lugar. A figueira para dar fruto ela precisa exatamente de uma temperatura ideal. E por incrível que pareça conhecidência ou não a temperatura que a figueira dá frutos é entre 14 a 30 graus que é a mesma temperatura que a uva também frutifica. Então a pessoa que plantou aquela figueira ali ela queria frutos. O dono da vinha podemos fazer uma analogia com Deus se a gente for trazer essa mensagem a gente percebe que o dono da vinha ele tinha expectativa naquela figueira ele queria que aquela figueira ela desse frutos. E muitas vezes na nossa vida a gente tem a percepção como eu já disse aqui que a gente nasceu no lugar errado para fazer coisas certas. Mas hoje eu vim falar para vocês que a gente não nasceu no lugar errado não é por um acaso que a gente foi contado aqui na faculdade não é por um acaso que a gente tinha contado na nossa vida não é por um acaso que a gente tinha colocado na nossa família Deus ele tem um propósito em todas as coisas Deus ele quer que a gente dê frutos ele tem uma expectativa em cima de nós Deus ele tem expectativa em quem a gente acha que não existe expectativa nenhuma em quem ninguém acredita em quem ninguém tem expectativa mas Deus ele tem uma expectativa na nossa vida. Assim como ele tinha a expectativa que aquela figueira ela pudesse se fortificar que ela pudesse dar frutos ele já vinha há três anos procurando mas o viticultor o viticultor desculpa ele fala senhor deixa mais um ano mas eu já deixei mas eu vou cuidar eu vou botar adubo eu vou preparar o solo eu vou cuidar com mais carinho mas você já fez isso e nada resolveu mas eu faço de novo é Jesus Cristo alguém que se envolveu demais com a nossa vida para permitir que a gente possa viver sem frutificar dá mais uma chance eu morro por ele se for preciso senhor dá mais uma chance e aonde que nós estamos deixados o viticultor aonde que nós estamos deixados o Espírito Santo em nossas vidas a gente está a gente está em uma faculdade acadêmica a gente está inserido no meio onde a gente aprende a palavra de Deus de forma acadêmica a gente aprende o texto vai a fundo nos textos mas onde que a gente tem deixado o Espírito Santo? talvez do lado de fora da sala? e do nosso dia a dia? e na nossa casa? aonde a gente tem deixado o Espírito Santo? se a gente for para a Bíblia para a palavra inspirada em Deus ela pode não ter sido uma palavra escrita por Deus assim como alguns têm entendimento mas ela é uma palavra inspirada em Deus é inspirada nos nossos entendimentos a respeito de Deus a palavra diz em João 14, 26 que o parágrafo o Consolador o Espírito Santo ele vai mas ele vai deixar com a gente aqui o Consolador alguém que vai ensinar a gente alguém que vai fazer a gente relembrar tudo o quanto foi dito então a gente precisa do Espírito Santo para frutificar Deus ele tem uma expectativa em nossas vidas ele colocou uma expectativa de frutificação em nossas vidas e porque talvez que a gente não tem frutificado da forma que Deus gostaria que nós frutifiquemos será que nós temos esquecido Jesus Cristo lá de fora? será que nós temos esquecido Jesus Cristo fora do nosso celular? fora da nossa casa? na hora que a gente está no computador sozinho na hora que a gente está com a nossa família é ele que cuidou da gente é ele que na hora que o dono está vindo chegou e falou corta corta que já deu tem três anos e não produz fruto é ele que fala não senhor dá mais uma chance dá mais uma chance essa figueira aqui ela pode frutificar ela pode dar frutos mais um ano se não der fruto então você corta Mateus 7,16 diz pelo fruto vos conhecereis ele fala a respeito do conhecimento dos profetas pode se colher uva de espinheiros ou figos de elas e minhas nós somos conhecidos pelo fruto que o Espírito Santo de Deus produz em nossas vidas então caso nós não viemos a dar frutos qual será o propósito de Deus na nossa vida então sem frutos se somos conhecidos pelos frutos sempre existem pessoas melhores do que nós pra fazer o que a gente tem feito aqui na sala mesmo eu vim pensando no carro mas senhor eu vou pregar tem pregadores lá prega na igreja todo dia pastor prega 30 anos ei mas eu plantei você eu plantei você pra dar fruto mas eu não consigo na minha família tem gente que fala melhor do que eu mas eu plantei você pra dar fruto eu não consigo na desenha do senhor eu nasci sem condição eu não tenho dinheiro eu não tenho eloquência eu não falo direito ei mas eu plantei você aí pra dar fruto em Efésios 2.8 fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé e não pelas obras pra que a gente não se glorie why mas se eu sou salvo pela fé pela graça e não pelas obras pra que eu preciso purificar mas Tiago 2.17 diz que a fé sem obras ela é morta então será que Deus ele realmente quer que sejamos salvos pela graça mas sem as nossas obras será que realmente a gente deve deixar nossa obra de lado o que caracteriza um cristão são os frutos e será que nós estamos preparados pra dar frutos será que temos nos preparados pra que possamos frutificar a gente não é salvo por fazer boas obras a gente faz boas obras porque é salvo é o contrário a vida cristã ela passa por uma transformação a vida cristã ela passa pela frutificação então eu gostaria de trazer um raciocínio pra turma será que a gente foi simplesmente lançado no mundo ou será que a gente foi plantado por Deus pra frutificar será que cada um de vocês aqui tá preparado pra dar frutos porque Deus ele tem uma expectativa em cada um de nós figueirinho que foi plantado no meio da vinha Hebreus 13,8 Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e sempre então que nós possamos aprender nessa noite que o Espírito Santo de Deus ele quer que nós frutifiquemos pra que possamos dar o exemplo que Jesus Cristo deixou pra gente nessa terra agradeço a oportunidade agradeço a todos